Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha No clubinho, a dita acontecia festa, ela me chamou de canto, leve verbo camarote Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, só ter combo de ascove Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar o lobo Quando não era bala laica, ela logo passa bode Vê se pode, vê se pode eu encostar no camarade Ela querer tacar os cabes Vê se pode, vê se pode eu encostar no camarade Ela querer tacar os cabes Vê se pode, vê se pode eu encostar no camarade Ela querer tacar os cabes Esse é o Didi Jesus Vai o f... Vai o f... Vai o f... Vai o que é muito braby 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 edible Hola mi falow q que q Kvave bebida q é bala pra ficar na brisa Na brisa q Falei beber, então tome uma baliinha q hoje tem 17 tá cheio de novinha know cubinho a diga qual acontecia festa Ela me chamou de cantulé de verbo, camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só ter combo de asco Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Quando não era vala laica, era logo pra sabote Quando não era vala laica, era logo pra sabote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tacar os cove Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tacar os cove Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Esse é o Didi Jesus Vai ok, é muito braby Braby, braby, braby Oi, 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 oi